Olha que agradável, olha que lancha gostosa, olha o visual da nossa ilha, gente. Vem pra cá, vem pra ilha, vem nos visitar, vem participar com a gente dessa festa linda que tá chegando agora no Réveillon. E essa lancha, você pega ali, você pega na ilha mais grande e em Salvador você pega atrás do Mercado Modelo. É facílimo, baratinho e bem gostoso. Vem, vem pra ilha. A ilha de Itapariga te espera, ó, de braços abertos. Beijo de tapioca, muito delicioso com leite condensado, muito maravilhoso. Oi, migal, migal, oi. Olha o migal, o pintinho, o migal. Olha o jornal, o correio, o massa. Jornal, o correio, o jornal massa, o passatempo da viagem. 300 passageiros, 4 tripulantes, vem aqui no Anitta Garibaldi. Se nós tivéssemos uns 10 Anitta Garibaldi, a gente não precisaria também da ponte, né? Cada vez mais eu tô mostrando que a gente é totalmente dispensável pra gente essa conversa de ponte. Mas a gente fala, 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 né? Bom, meu pai dizia assim, água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu tô aqui com a usuária da lancha, céu aberto é o quê? Céu aberto é a igreja, é? Céu aberto, é. Ah, que legal. Como é o nome da senhora? Valquíria. Dona Valquíria, a senhora já pegou nessa lancha, né? Já, sim, várias vezes. Mas o que a senhora acha que a ponte é necessária pra nossa vida hoje dentro de Itaparica? Eu acho, eu acho, é muito necessária. Quando nada, porque a gente fica aqui 10, 15 minutos, meia hora, esperando uma lancha sair. Principalmente a gente que é idoso, tem que ficar esperando todo mundo entrar e sair, pra depois a gente entrar. Mas a ponte vai engarrafar, a senhora sabe, né? Não, mas é melhor. A ponte vai ficar do mesmo jeito que a do Rio e o Niterói. Agora a senhora sabe que no Rio tem barco que pega 1.200 pessoas e em 10 minutos chega aí em Niterói. Eu sei, já fui em Niterói, já peguei aquela barba. Se a gente tivesse daquela, a gente precisaria de ponte? Não, não. De jeito nenhum. Porque o impacto ambiental, a senhora tem noção do que vai fazer dentro da nossa cidade essa ponte? Destruir nossa natureza, nosso sossego, vai. Porque a ponte não é pra facilitar a vida do Itaparicano, é pra facilitar a vida do Sotero Paulitano. Então é complicado, né? A ilha vai ficar o quê? Depois de ser um sossego, vai ser aquela, né? Pise direito, viu? Pise direito, dona Valquíria. E você, amiga? Você que é vendedora aqui do Beijuzinho. O pessoal gosta muito dessa lanja aqui? Gosta. Aqui é uma preferência dos baianos, dos turistas. Podia ter umas 10 dessas, né? Era que levar esse carro melhor ainda, porque eu feito uma bagaceira. Eu nunca vi na filha. Vai bagaceira. E você... Já pensou que levou esse carro, o movimento que não tinha aqui? É... Era maravilhoso. Mas aqui a gente tem problema da maré também, né? Que fica baixa, né? Tem problema da maré. Se tivesse o ascavadeiro pra cavar, o... Mas aqui não pode cavar, aqui é laxo, não é? É, é isso. Olha, ela é bem entendida, viu? Será que ela é casada com o marinheiro, não? Não sou casada não, minha amor. Estou à procura de um namorado. Ah, aproveita aí e pede, ó. Precisa de um namorado. E agora eu estou aqui com o pessoal da tripulação. E aí, galera? Você me disse agora que essa lanchinha já tem 4 anos. Mas antes disso. Se a gente tivesse 10 dessas, estava resolvindo um bocado de problema da gente do Ferre, né? Eu acho que com certeza. Você trabalha nessa? Sempre nessa, não? Não, não. É, que a empresa, essa empresa aqui tem aproximadamente 6 embarcações aqui. É de palito, né? De palito, é. E aí a gente, você está sempre mudando de embarcação. Palito é conhecido mais que arroz de festa, né? Todo mundo conhece palito, menos eu. Palito, eu estou precisando até de um favor seu, viu? Bom, gente, nós estamos aqui no Anitta Garibaldi com o seu comandante. Quanto tempo de percurso? 40 minutos. 40 minutos. Quanto tempo demora para encher a lanchinha? Porque agora entrevistei uma senhora ali, ela disse que o que desgasta ela é o tempo que fica esperando para sair. Esse tempo de espera são... Meia hora, meia hora. Meia hora. A cada 50 minutos sai embarcação. Então é o tempo mesmo de comprar o ingresso, entrar, sentar e esperar encher. Isso é com o movimento do dia a dia. Mas quando chega no verão, sai embarcação a cada 15 minutos. Aí 15 minutos para encher a embarcação dessa aí. Eu prefiro isso aqui mil vezes que aquele famigerado ferry boat. É isso aí, gente. Olha aí, vamos dar uma geral, né, na galera? Na galera? Vamos? A senhora usa assim para essa lancha? Gosta. Gosta? Não filme não, pelo amor de Deus. Não filme não, pelo amor de Deus, porque você já tem vergonha? Não gosto. É? Tô certa. Você usa sempre essa lancha? Essa é legal de a gente andar aqui no primeiro andar, hein? Show de bola, né? Pois é, galera. Sala de estar com Tereza, canal Pepe, aqui no Nita Garibaldi, encantada, adorei. Opa.